Por causa de Nicolas, o levado da breca, essa data foi reformulada e virou outra coisa, e eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, da boca do Props. Deixa eu ver se aqui é na página dele aqui. Página dele no TikTok. Página dele no Tikirox aqui, ó. Que que o Nicolas aprontou, hein? Não, o Nicolas é terrível, Cleide. Esse menino, vou te falar, viu, mano? Esse menino tem que fazer umas orações antes de dormir, porque os caras estão colocando o nome dele na boca do sapo, mano. Olha isso aqui, ó. Opa, cadê o som, Nicolas? ...como Lula Day. Eu confesso que não foi fácil reunir quase que todas as mentiras do Lula, mas aqui vão entrar. Segura, que eu tenho que arrumar o som. Segura, segura, que eu tenho que arrumar o som. Calma aí, reiniciar captura. Certo, mano? No dia da mentira, todo mundo inventa alguma coisa pra você e depois fala, ah, dia da mentira. É, dia da mentira. Hoje é primeiro de abril, mais conhecido como Lula Day. Eu confesso que não foi fácil reunir quase que todas as mentiras do Lula, mas aqui vão elas. Primeiro lugar, a clássica, quando o Lula fala que basicamente inventava números e ficava por isso mesmo. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua. No Brasil tem 30 milhões de... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos. Era tudo clandestino, mas a gente tinha citado números. Sabe? Se o cara perguntasse a foto, a gente não tinha, mas a gente tinha citado números. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu tenho medo de falar, o Jaime Lélio falou assim pra mim, Ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar na rua, Lula. É muito difícil. E dá pra perceber que é uma prática meio... É engraçado que se você vai trocar ideia com um anti-horário por causa disso, ele vai falar, não, você está tirando de contexto. É o famoso... É as desculpas mais usadas. A culpa é do assessor, você está tirando de contexto, entendeu? Vamos lá. O mundo Lula inventar números. No Brasil tem 19 milhões de pessoas passando fome. 33 milhões de brasileiros vão dormir sem ter o que comer. 800 milhões de pessoas passando fome. Nós temos 800 milhões de pessoas que vão dormir toda noite sem ter o que comer. Ele ainda teve a pachorra de comparar o investimento tecnológico como se fosse um investimento inútil. Isso não toca na nossa consciência? Quando o cara quer fazer um foguete pra ir pro espaço passear, ver se tem um lugar melhor pra ele morar, ele não se toca que poderia melhorar a qualidade de vida, melhorando a qualidade do alimento daquele, de emprego, da casa, da moradia? Não seria possível? Logo o cara que tem 7,4 milhões de patrimônio e que já gastou mais com o cartão corporativo do que Bolsonaro, Temer e Dilma. Isso sim pra mim é hipocrisia. Falar mal do capital, mas tem esse patrimônio. E falar pra melhorar a qualidade de vida das pessoas, usando o dinheiro das pessoas com ele mesmo. Nós, seres humanos, humanistas, temos que ficar indignados com a desigualdade. E o que dizer então, Lula, das pessoas que gastam um bilhão de reais do pagador de impostos somente em um ano com viagens? E essa apelação pro sentimento das pessoas só pra poder ganhar voto não é de agora. Se ao final do meu mandato... Se quando eu terminar esse mandato... Todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã... Cada brasileiro tiver tomando café... Almoçar e jantar... Tiver almoçando e tiver jantando... Terei cumprido a missão da minha vida. Terei cumprido a missão da minha vida. Caraca, ele fez o mesmo juramento? Palavra por palavra... Essa eu nem sabia, mano. Palavra por palavra? É, antiga aquela gravação, né? Porra! Palavra por... Aquela ali é da posse, se eu não me engano. Aquela primeira é da posse em 2002. Mais de 20 anos separam os dois vídeos. E basicamente a promessa não se cumpriu. Até mesmo que ele continua usando as mesmas técnicas lá do passado que deram certo. Comprar as pessoas pela lábia. E vamos voltar no final de semana a comer um churrasquinho e tomar uma cerveja. E eu digo todo dia, nós vamos voltar a comer picanha. Tava aquela parte com aquela gordurazinha passada na farinha. Eu sempre disse que essa é genial, mano. Porque eu picava com fome cada vez que ele falava. Porque ele fala com amor mesmo, tá? Ele tá com... Ele fala... Ele fala... Eu sei, negão, do que você gosta. Você gosta de uma picanha passada na farinha. Pichada na farinha. A gente mastigar aquilo, tomar uma cervejinha gelada, é tudo que o povo quer. E vamos voltar no final de semana a comer um churrasquinho e tomar uma cerveja. E depois teve a cara de pau de dizer que não era muito bem, assim, picanha. Era um bife de soja. Verdadeiro. Na verdade eu não tô prometendo churrasco. O que eu tô dando é que a gente não vai voltar. Ah, você não vai fazer churrasco no quintal, não? A gente vai voltar a recuperar a economia desse país para que o povo possa, sabe, no final de semana, convocar a família e comer um bife de soja, um pastel de caju, qualquer coisa. O fim das contas... Bife de soja ou pastel de caju é foda. É de onde? Pastel de caju. Que canal vegano que o Lula tava assistindo nessa época. Pegou abóbora. Uma abóbora. E não satisfeito, ele deu essa justificativa aqui sobre pessoas passarem fome no Brasil. E se nesse país a gente produz alimento demais e tem gente com fome, significa que alguém está comendo mais do que deveria comer. E quem lembra quando ele disse que ele era contrário ter amigos no STF? Não é prudente, não é democrático, não é presidente da república querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte pra ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte tem que ter currículo. Nesse dia aqui ele tava com a orelha de abano da porra também, hein? Olha! A orelha de abano, a orelha chega, ela tá fazendo sombra no lóbulo aqui, ó. Não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. E além do Zanin, indicou também outro amigo, Flávio Dino, pro STF. Sim, esse aqui é o Flávio Dino. Eles são amigos desde quando o Flávio Dino era mais... Isso era o que aconteceria se eu tivesse terminado essa frase, mas continuemos. Lembra que ele também disse isso? Você é filha da culpa, né, mano? O bicho é foda, né? Uma coisa pra você, eu vou fazer um decreto, acabando com o seu sigilo de 100 anos, pra saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer um decreto, assinar, pra saber o que esse homem esconde por 100 anos. E agora eleito, adivinha? Adivinha? Ele meteu o sigilo de 100 anos em mais de 1.332 pedidos. É tanta mentira que eles contradizem toda hora. Eu quando namorava, muito tempo atrás, no Xembulo, eu tinha uma garruxinha 22. Agora escuta. Quem é que quer comprar arma? É o crime organizado e algumas pessoas que não querem fazer bem pra ninguém. O cara até chegou a culpar o Bolsonaro pelos imóveis que foram perdidos lá no Alvorada. Só que adivinha? Não tava perdido. Tava lá. E ele encontrou, depois de 10 meses. E ele ama dizer que não é corrupto e que nunca roubou nada. Diga, diga. O que que eu roubei? E pra não falar, ah, é o Nicolas que tá acusando ele. Eu vou deixar o Antônio Palocci, ex-ministro do Lula, falar então. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões de aldebrecht numa conta corrente de disponibilidade. Recebeu seu sítio, que foi feito combinado pra seu uso. O apartamento do qual já foi condenado. Eu, pessoalmente, levei patroce de 50 mil reais, algumas vezes, ao presidente. E não tem como brigar com a realidade. Lula foi condenado há 12 anos, 11 meses, por culpa. Pega a visão dessa frase do Palocci. Eu, ó, 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 essa frase. Olha o quanto essa frase é pesada, ó. Presidente, e não tem como brigar com a realidade. Seu uso, o apartamento do qual já foi condenado. Mas eu, pessoalmente, levei patroce de 50 mil reais, algumas vezes. Olha, olha o peso dessa frase que o Palocci falou. Eu mesmo levei pacotes de 50 mil reais, algumas vezes. O que significa algumas vezes? Você, tipo, perdeu as contas? É, tipo assim. Porque ele podia falar assim, ó, vamos supor, ele podia falar assim, ó. Eu mesmo levei três vezes. Né? Três vezes. Fui em janeiro, fevereiro e março, sei lá. Eu mesmo levei quatro vezes, Cleide. A primeira semana foi numa segunda, a segunda vez foi numa terça, na outra numa segunda de novo, na outra numa quarta. Quatro vezes. Ou ele podia dizer assim, não, eu mesmo levei cinco vezes. Agora, quando você fala algumas, significa que você perdeu as contas. Quantas vezes você levou pra você perder as contas de pacotes de 50 mil reais? Quando 50 mil reais era dinheiro para um caralho. Porque a gente tá falando aí de dois mil e sei lá quanto, tá ligado? Onde 50 mil reais você falava assim, caralho, 50 conto, tá ligado? Verdade. É, atual presidente, fio. E não tem como brigar com a realidade. Lula foi condenado há 12 anos e 11 meses por corrupção e lavagem de dinheiro na ação da Lava Jato. Depois da história, você já sabe, né? Basicamente, o STF descondenou o Lula. E aí tem gente que fala, ah, a Lava Jato... Não inocentou, é o que eu sempre digo. Não inocentou, certo? Inocentar é quando fala assim, não, foi mal, tá ligado? O cara era inocente. Desculpa, pessoal, a gente errou, tá ligado? O Ministério Público errou, todo mundo errou. Fomos vítimas de um equívoco aqui. Não, o que aconteceu foi tipo assim, ó. Não tá certo fazer aqui. Vamos fazer em outro lugar, certo? E aí a gente vê como é que vai ser. No outro lugar, porque foi feito no lugar errado. Já foi tudo uma maçã, tudo uma mentira. O Lula é inocente. Não. Até mesmo porque já foram 25 bilhões que já retornaram aos cofres públicos e dinheiro desviado durante os governos petistas. Se teve devolução de dinheiro roubado, é porque alguém roubou. E depois de tudo isso, ele ainda tem a coragem de dizer isso. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país e não baixa a cabeça pra ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que a gente. Esse dia foi louco, como se diz, né? Esse dia foi louco. E o que eu quero mostrar nesse vídeo é que a mentira, ela tem poder. Obviamente não mais do que a verdade, mas ela também faz o seu estrago. Até mesmo porque para pra pensar. Num país com 220 milhões de pessoas, será que não tem ninguém melhor pra dirigir o nosso país do que esse cara? Mas por que, afinal de contas, isso acontece? Porque as pessoas preferem mentiras que acalentam o coração e acalmam os seus ouvidos do que verdades que confrontam. Algumas das vezes vão ser amargas e ruins aos ouvidos, mas que no final das contas vai fazer você enxergar a verdade. E por fim... Esses dias eu vi uma frase muito boa do Gorgonóide, que era assim, ó... Eu prefiro... Tem um cara que rouba a minha carteira. E tem um cara que rouba o meu carro. Esses caras não são iguais. Por que ele falou isso? Porque ele, tipo assim... Ele tava falando... Bolsonaro e Lula nunca serão iguais. Não dá pra você colocar os dois na mesma peça. As pessoas duvidam de que o Lula foi eleito. Muita gente duvida de que o Lula foi eleito. Eu nunca duvidei. Eu nunca duvidei. Muita gente acha que fala assim... Ah, negão, mas você não duvida por causa que você tem medo do Supremo e tal, não sei o quê. Eu falo, não, mano. Quem me faz acreditar que o Lula foi eleito não é o TSE. Eu sempre falei isso aqui. Quem me faz acreditar que o Lula foi eleito é eu ver gente estudada. Porque uma coisa é o ignorante. Outra coisa é o cara estudado e que não tem parte no serviço público. Ou seja, ele não tem vantagens em apoiar o Lula. Ele não tem vantagens, Cleide. Ele não tem vantagens. Ele enxerga no Lula uma esperança. E pra acabar de ferrar, ele enxerga no Bolsonaro uma desgraça. Por que esse cara enxerga no Bolsonaro uma desgraça? Porque ele foi vítima de quatro anos de... Toma. 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 Um dia atrás do outro. Toma. Toma. Eu nunca vou esquecer daquele dia em que o Sérgio Moro ia dar uma entrevista pro Fantástico. Vocês lembram desse dia? Lembram desse... Essa foi a última vez em que eu assisti a Rede Globo. Eu já tava uma cota boa, uns dez anos brincando sem assistir a Globo. Desde quando chegou a internet de velocidade lá na Tiradentes. Entendeu? Eu já tava... E desde quando também eu descobri que tinha uma galera que vendia CD pirata de séries a temporada inteira. E eu comecei a comprar isso também. Já tinha parado de assistir a Globo. A televisão, na verdade, né? Não só a Globo. Tinha parado de assistir televisão. E aí, o Sérgio Moro ia dar uma entrevista pra Globo. Que nessa entrevista ele ia abrir tudo. Lembra, amor? Ah, lembro, lembro. Não, porque eu vou abrir tudo. E agora que o Bolsonaro cai, que é o bendito da montanha pariu rato, que a gente vivia falando esse bagulho aqui. É, eu lembro desse jeito. E aí eu assisti a Globo. Fantástico. Pus lá no Fantástico. Tive que lembrar como é que fazia pra ligar a televisão lá no cabo do prédio e tal, não sei o quê. Irmão, eu lembro como se fosse hoje isso. Eu liguei na Globo. E o Sérgio Moro, obviamente, né? Porque a televisão, ele seria a última atração, né? E aí começa mortes. Pessoas morrendo. Pessoas querendo furar o bloqueio do coronavírus. E morte, morte, morte. Você vai morrer. Sua família vai morrer. Não sei quem vai morrer. E não sei o quê. E não sei o quê lá. Uma atrás da outra. Pei, pei, pei. Mano, eu lembro. Eu lembro que parecia a cena do Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban. Quando os dementadores vêm e começam a dar o beijo da morte, assim, no Harry. E começam a, tipo, sugar a... Exatamente assim que eu... Não, porque você começa, mano, a suar frio. Você vê aquilo ali. Olha, eu fiquei o quê? Nessa brincadeira eu fiquei uns 5, 10 minutos. E você começa a suar frio. Você fala, meu, fodeu. O que que tá acontecendo? Tipo assim, que Brasil é esse que essa emissora tá pintando que eu não conheço? Deve ser em algum lugar que eu não conheço. E aí, não, isso vai chegar em você, Cleide. E não tem a vacina. Porque o Bolsonaro, o presidente, não quer... O presidente falou que é só uma gripezinha. Ele reduziu... Aí vem um especialista, que você nunca ouviu falar na vida. Vem um especialista da USP, que fala assim, não, porque... É um absurdo, Cleide. Uma gripe, assim, ó. Absurdo, Cleide. Porque é uma gripezinha. Ele não pode falar isso. Porque ele tá aqui, a gente... Todo mundo tem que usar máscara. E não sei o que lá. E biriribororói, baroramururu. Falo, cara, até vou na sua, que a gente tem que usar máscara e tal. Só pra te fazer uma pergunta. Tudo bem ser a mesma a semana inteira? Porque é o que o brasileiro tá fazendo. Tudo bem deixar cair no chão e assoprar e voltar... Tipo... O que é mais perigoso? Tudo bem fumar... Tudo bem fumar... E... Acabei o meu cigarro e preciso voltar pro trampo. E já tampo aquela fumaça que... Que o corpo tá tentando expulsar... Não sei se já parou num fumante. O fumante para de fumar... Tá ligado? A 8h01... A 8h10 ainda tá saindo fumaça da boca dele. Não sei se vocês já viram um fumante, tá ligado? E o negócio prendendo aqui. Eu falo, não, beleza, eu tô contigo, irmão. Eu acredito que tem que usar também pra se proteger e tal, mas... Sei lá. E... Sei lá, no terminal tem camisinha, mas não tem máscara, né? Estranho isso. No terminal tem camisinha. Tipo, a gente... A gente... Tá ligado? Mas não tem... Não sei. Eu tô aqui jogando. E os caras lá, falando e falando e falando. Aí eu pensei assim. Eu falei, irmão... Eu sou um cara instruído. Não sou tão estudado quanto certas pessoas. Não fiz a faculdade disso ou daquilo. A pós-graduação nisso ou naquilo. Não recebi o prêmio Nobel disso ou daquilo. Mas certas coisas a gente olha assim e a gente fala, meu... Tá rolando uma birutice aqui, né? E aí de quem disser isso que eu acabei de falar. Que se tá rolando... Se tá rolando uma biruticezinha aqui, né? Aqui. E o negócio te prende. Te prende como se você estivesse num pesadelo em que tudo que você quer é sacudir a sua esposa pra ver se ela se toca e te acorda. Sabe esse tipo de pesadelo? Que você se toca que é um pesadelo e você não consegue acordar? A Globo é isso. Imagina você agora... Quatro anos de... Gente, eu tô falando que eu passei de cinco a dez minutos. Imagina o cara que passa quatro anos disso, Cleide. Quatro. É, desesperador, né? Quatro isso. Ah, mas a minha sogra morreu. Morreu? Ela não morreu. O Bolsonaro matou ela. Ah, Cleide, porque eu fiquei muito mal, quase morri. Não, você não quase morreu. O Bolsonaro quase te matou. Ah, porque faltou... Faltou não sei o... Não, não faltou nada. Ah, porque o meu ônibus chegou atrasado. Não, 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 não. O seu ônibus está no horário certo. O Bolsonaro é que está te atrasando. Ah, Cleide, faz tempo que eu não te vejo tal. Você tá casada ainda? Não, não tô mais. Não, 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 não. Você não tá solteira. Você não é mãe solteira. Você é o Bolsonaro que tirou o seu homem da sua vida. É, não, porque foi isso que foi vendido. Tudo foi culpa do cara. Tudo. Choveu. A culpa era do Bolsonaro. A gente fazia até piada com isso. Agora, beleza, mano. A gente tá fora da televisão. A gente tá vendo a coisa. Só que quando você tá dentro... Você tá dentro, irmão. Aquilo tá, ó, pá, 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 pá. De repente vem o quê? O Lula. A esperança. Aí vem a Daniela Lima. Ó, Renner. Você, pobre, vai comprar coisa... Ela fez comercial da Renner. Você, pobre, vai comprar coisa boa. Ó, ó. Tá vendo esse número aqui? É o número da aviação. Você, pobre. Ou pobre. É você, pobre. Você vai voar de avião. Seu pobre. Ó, Friboi. Ações da Friboi. Você, pobre, vai comer carne. Ó, ó. Lembra desse... Esse foi um dos momentos mais ridículos da televisão. Ela foi bem zoada. Esse dia foi louco. Esse dia... Ficou pra história da televisão esse dia. Não é. Foi mesmo. O que todo mundo se apega é a Daniela. Mas eu me apego ao japonês que tava com ela porque ele é especialista em... Em... Como é o nome, irmão? Economia. E é especialista em economia. E ele sabe que ela tá exagerando, no mínimo. Pra dizer o mínimo. Ele sabe que ela tá exagerando, mas ele ficava assim, ó. Ele ficava tipo pateta, tá ligado? É isso mesmo. Pobre. Minha santa paciência. Luladei. Gostei desse dia. Tá ligado? Ficará para os anais da história. Ah, se eu finalizar, o pessoal tá falando aqui dos...